Olá, eu sou a Ana e vocês devem se lembrar de mim do Cantinho da História. Esse é o quinto Ponderações e hoje nós vamos falar sobre as figuras de linguagem e a linguagem das figuras. E não é uma aula de português, afinal de contas quem sou eu para querer entrar na seara dos outros desse jeito. As figuras de linguagem são importantes e se você matou essa aula, lamento, mas você perdeu uma noção importantíssima de comunicação, de leitura e de interpretação de texto em sua própria língua. E o seu conhecimento e a sua capacidade de se movimentar nesse nosso mundo complicado está muito prejudicada. A minha ideia ao abordar esse tema é, como sempre, fornecer ferramentas para que vocês pensem melhor, para que vocês não sejam enganados e nem manipulados por todo esse sistema que nos oprime. Então, o que é uma figura de linguagem? As figuras de linguagem existem porque nós somos seres pensantes. E nem sempre a abordagem literal, ao pé da letra de um determinado assunto, nos basta. Às vezes, para expressar o que sentimos realmente, precisamos de construções mais sofisticadas. Então, você pode acordar hiperbólico um dia. E o que é isso? A pessoa pergunta, como você está? E você diz, estou morto. E é claro que você não está morto, porque se você estivesse morto, você estaria numa maca, no IML, num caixão, no velório, ou quem sabe jogando um carteado com Lúcifer. Mas não, você se expressa afirmando que o seu nível de sono, ou de cansaço, ou de exaustão, é tamanho que é como se você estivesse morto. E você espera que a pessoa com quem você está conversando, compartilhe do mesmo repertório linguístico e entenda exatamente o que você está dizendo. Aí você tem uma série de figuras de linguagem, você tem a metáfora, né? Quem não lembra da música lá do Silvio Caldas? Minha vida era um palco iluminado. Isso é uma metáfora. Você está afirmando algo sobre a sua vida, mas você está usando palavras e um sentido que não são literais. Elas são figurativas. As figuras de linguagem usam exatamente esse sentido figurado. Uma das mais conhecidas é a metonímia. A metonímia é quando você expressa o todo por uma parte. E é quando você diz, estou lendo Edgar Allan Poe. Não. Edgar Allan Poe não é um livro. Você pega o autor pela obra. Ou você diz xerox quando se refere a uma fotocópia. Então você usa a marca pelo produto. E nós usamos metonímia o tempo todo, mas nós também usamos pleonasmos, que é sair para fora e coisas do tipo. Quando você reforça um sentido pelo exagero. Você tem as alegorias e as alegorias talvez te ajudem a entender o que é uma figura de linguagem. Já que no carnaval são parte integrante da fantasia. A alegoria é você pegar uma ideia e traduzir em algo de sentido figurado. E para mim, aqueles manifestoches da Tuiuti são perfeitos para explicar isso. Porque a pessoa que criou aquela alegoria pegou todo o sentido daquelas manifestações fabricadas de 2013, com aqueles palhaços de verde e amarelo, e colocou a mão que manipulava os fantoches. E essa riqueza que o português e as outras línguas latinas e qualquer linguagem possui, que é pegar todo um conteúdo que poderia ser considerado abstrato e usar para enriquecer a língua, para permitir que nós nos expressemos de maneira mais contundente, de maneira que nos traduza melhor, que coloque as nossas angústias, as nossas paixões, e traduza em termos palpáveis, tudo isso são, de um modo ou de outro, figuras de linguagem. E por que eu considero isso importante? Eu vou pegar um autor que talvez você conheça de desenhos animados e de filminhos bestas de Sessão da Tarde, que é o Jonathan Swift. Jonathan Swift é um autor irlandês do século XVIII. Ele, na verdade, nasceu no século XVII, em 1667, e estudou, se formou no Trinity College, foi secretário de um diplomata durante muito tempo e depois voltou para a Irlanda para ser clérigo da igreja anglicana. E ele é autor, ele é considerado um autor satírico. O que é uma sátira? A sátira é uma maneira de você se expressar, usando da ironia e usando de outras estruturas e figuras de linguagem, para criticar. Dois livros deles são os mais conhecidos. Um, as viagens de Gulliver. E é por isso que eu digo que talvez você o conheça de desenhos animados, porque Gulliver é erroneamente interpretado como literatura infantil. E para se adaptar ao que nós, do século XX, porque eu sou uma pessoa do século XX, consideramos literatura infantil, Gulliver costuma ser depurado e simplificado até a exaustão, para se transformar em desenhos inofensivos, que não agridam as crianças. E o livro do Swift não é assim. O livro retrata quatro viagens, quatro e não duas. Você normalmente conhece Lilliput e a Terra dos Gigantes. E aí já começa o modo como a indústria cultural manipula. A Terra dos Gigantes se chama, na verdade, Brodingnag. Brodingnag. Dificílimo de pronunciar. Até para quem tem uma certa intimidade com o inglês, o que não é o meu caso, o meu inglês é de orelhada. Aí o que acontece? O cara que vai fazer um filme em Hollywood, ou o povo da Hanna-Barbera, considera você burro demais para pronunciar uma palavra tão complexa. Então, se torna a Terra dos Gigantes. A terceira viagem de Gulliver vai para Lapússia, Balnebarbi, Lagnag, Glubdubdrik, e o Japão. E é uma viagem muito louca. Ele visita uma ilha flutuante. E a quarta viagem vai para o país dos Ruiurums. Que, segundo o autor, deve ser pronunciado quase como um relincho. Por quê? Porque esses Ruiurums, ou seja lá como se pronuncia, são cavalos. Mas são cavalos que têm uma sociedade extremamente estruturada, uma civilização profundamente sofisticada, e são pessoas de uma ética e de uma moral tão perfeita, que fazem com que o Gulliver se sinta um imbecil, um retardado, um cretino. Naquele sentido que cretino tem originalmente. E aí você tem o porquê das viagens de Gulliver. Swift era um crítico implacável da sua própria época. Lilliput, na minha leitura, simboliza o imbecil britânico. E eles são retratados como pigmeus, como minúsculos, porque eles são mesquinhos, eles são cruéis, eles são pessoinhas, eles são gentinha. Os gigantes, por outro lado, eu interpreto como os franceses. E eles são gigantes porque eles são falastrões, fanfarrões, ocupam um espaço muito maior do que deveriam. E as duas nações estão sempre em guerra, e guerra por motivos estúpidos, por diferenças culturais que não têm qualquer importância. E é nesse tipo de narrativa satírica, no momento em que o Swift vai descascando a humanidade, mostrando que ela tem de mais escroto, que a sátira se realiza. Mas alguém já te falou isso? Não. Você acaba lendo, não o livro do Swift, mas aqueles livrinhos simplificados, cheios de ilustrações, para crianças, em que a história é depurada, em que a ironia, o sarcasmo, a crueldade da sátira, desaparece. E eu considero isso uma falta de respeito, que é quase como você cuspir no cadáver do autor dentro do caixão. É um sacrilégio, é uma heresia, é um absurdo, em todos os sentidos. Porque para o Swift era tão importante criticar a sociedade em que ele vivia, que o epitáfio dele, que ele mesmo escreveu, deveria dizer o seguinte, aqui jaz o corpo de Jonathan Swift, onde a colérica indignação não poderá mais dilacerar-lhe o peito. Vai, passante, e imita, se puderes, esse que tudo empenhou pela causa da liberdade. A sátira do Swift não é mero ressentimento. É uma revolta dilacerante com as condições absurdas do seu tempo. Ele publica Gulliver e a modesta proposta, e eu vou falar já da modesta proposta, com um intervalo curto e quase já na sua vida mais do momento em que ele está saindo da idade adulta para começar um processo de envelhecimento que vai acontecer muito rápido. Esse aqui é de 1726 e esse é de 1729. E o que é a modesta proposta? Que é muito raro você ver essa edição da editora da Unesp é lindinha, é algo muito delicado, é uma tradução muito boa de Dorothee de Borruchat. Não sei quem é a tradutora, gostaria mesmo de saber, porque é um trabalho, um primor de tradução. A modesta proposta, que na verdade vem com outros ensaios e se chama Modesta Proposta para Evitar que as Crianças dos Pobres da Irlanda se tornem um fardo para seus pais e para seu país e para torná-las benéficas ao público. Swift vai e leva a ironia e a sátira a níveis que doem, porque ele diz o seguinte, existe uma pobreza absurda na Irlanda, existe uma miséria atroz e olha que ele está escrevendo um século antes do Dickens. Pense nisso. E ele diz, um dos motivos é que os irlandeses têm muitos filhos, então para evitar que isso se torne oneroso para o país e que os pais vivam sempre na miséria para sustentar tantos filhos, o que eles devem fazer? Eles devem escolher um ou dois filhos favoritos para criar aqueles que têm maior chance e o resto eles devem comer. E a sua sensibilidade de século XX ou de século XXI, vocês mais jovens, se arrepia quando lê uma coisa dessas. Se você for daquelas pessoas que interpreta tudo de maneira literal, que não domina a sua língua, que não domina os meandros da linguagem, você vai pensar esse ator é louco, ele é um monstro, ele está sugerindo o canibalismo para acabar com a fome no mundo. O que é isso? Esse texto é uma porcaria, vamos queimar esse livro. E aí você junta seu pastor, seu padre, os aldeões com as tochas e você faz uma pilha e uma fogueira e começa a queimar livros. Por quê? Porque a sua falta de capacidade, a sua ignorância, a vidinha restrita e direcionada e direcionada que você leva impedem que você aprecie um autor como Swift, que você pegue essa revolta que ele sente, essa angústia tão dilacerante com as injustiças do mundo e com a falta de liberdade e aprecie que você se indigne junto com ele, que você perceba o quanto doeu para ele escrever uma sátira como essa. Não, você diz esse autor é um monstro e eu vou queimar o livro ou esse livro não pode ser lido, não pode ser publicado. Da mesma maneira que você vai ao museu e pega uma obra de arte que você não entende e você denuncia e você quer destruir porque você tem uma educação limitada que não permite que você entenda o que está sendo dito e ao invés de você estudar mais para entender melhor o mundo para você se expressar melhor se comunicar e trabalhar junto com outras pessoas de uma maneira mais adequada o que você quer? Você quer que o mundo emburreça ao seu nível você quer que os livros não sejam sofisticados você quer ler aquelas coisas banais que te façam sentir inteligente mas que não te demandem esforço você quer que a escola se reduza a um patamar mínimo para que você não se sinta burro e aí quando alguém vem e te diz espione seu professor denuncie seu professor exponha publicamente e humilhe seu professor porque ele sabe mais do que você e você não sabe lidar com isso você vai e faz ao invés de aprender com seu professor ao invés de abrir a sua mente que é para isso que a escola existe a escola não existe para você aprender os preconceitos dos seus pais e continuar na mesma vidinha besta a escola existe para você abrir sua cabeça se abrir ao mundo e ser um ser humano melhor embora uma parcela das nossas elites queiram que a escola sirva apenas para formar gado para formar gente que vai ser doméstica porteiro gari é assim que eles querem a escola pública eu não eu quero uma escola pública que prepare você para ser um ser humano melhor que te dê a oportunidade de olhar para o mundo e perceber toda a sua vastidão toda a sua imensidão e a sua complexidade ao ponto de que se você quiser ser médico engenheiro poeta filósofo você possa porque você vai ter um instrumental para isso se você já saiu da escola e você passou ao largo você foi vítima desse sistema de escola pública que te dá um diploma mas mal e mal te ensina a ler ainda é tempo pesquise a internet está cheia de material de qualidade mas procure material de qualidade procure material que não afague os seus preconceitos procure material que não seja sensacionalista leia porque a melhor maneira de aprender é lendo e se você tem dificuldades para ler alguma coisa fracassou lá na escola todos nós deveríamos ter capacidade de entender o que é uma palavra porque olha só quando você pega um livro livro é expressado na palavra que se compõe com as letras L I V R O que são uma junção de fonemas mas ao mesmo tempo livro expressa um conceito as palavras expressam conceitos quando alguém diz livro você sabe que pode ser nesse formato pode ser num formato digital pode ser brochura capadura com espiral mas você sabe o que é um livro então já começa aí a educação simbólica você entender que uma palavra é uma espécie de símbolo que traduz um conceito que dá nome a um objeto que tem materialidade palpável e nesse sentido as palavras tem poder mas as palavras são maravilhosas porque não só expressam o livro a cadeira a parede a porta ou a janela as palavras expressam o amor a liberdade a angústia a melancolia todas as suas aspirações todos os seus sentimentos mais íntimos as palavras são maravilhosas e se você não honra as palavras se você não honra os autores você não vive a sua vida se dá num nível praticamente animalesco a sua vida não pode só comer beber dormir trabalhar e fazer suas necessidades é pra isso que as palavras existem a comunicação não é apenas pra você pedir uma toalha pra sua mãe que você esqueceu de levar ao banheiro ou pra você dizer que quer mais feijão no prato as palavras existem pra você dizer olha eu acordei morto e com isso você colocar pra fora toda essa frustração esse cansaço com a sua vida as palavras existem até pra você se expressar quando você nasce com um corpo que não te reflete quando o seu amor é um amor que a sociedade não aceita as palavras te ajudam a colocar tudo isso e tornar palpável a tirar da sua mente do seu íntimo e transformar em ideias e a partir dessas ideias tentar mudar sua vida mudar o mundo quem sabe não existe limite quando você sabe usar as palavras não existe limite para o que você pode sentir quando as palavras te ajudam a entender seus próprios sentimentos e nesse sentido as palavras são maravilhosas para você expressar de maneira irônica sarcástica dizendo exatamente o contrário do que você quer e obrigando os outros a pensar e as palavras criam cumplicidade lá no meu blog eu falo que aqui em casa quando a gente quer dizer que alguma coisa deu merda a gente diz pobremas houveram porque a gente sabe que não se diz pobremas que se diz problemas e a gente sabe que a regência está totalmente errada porque verbo haver no sentido de existir é sempre no singular mas pobremas houveram é quando a merda é gigantesca e isso é a nossa piada particular isso nos dá de certa maneira um cimento familiar maior porque nós compartilhamos referências em comum e existem referências que são entre eu e a minha irmã ou eu e a minha mãe existem referências que são entre eu e o meu marido existem referências que são entre eu e a minha filha ou existem referências que nos agrupam que nos unem que nos dão esse sentimento de pertencer uns aos outros e isso só pode acontecer quando a linguagem se realiza em toda sua plenitude por isso é importante que você aprenda que você que você tenha essa disposição para aprender sempre que você pare de pensar que a obtenção do diploma encerra um ciclo e que você já sabe tudo o que precisa ninguém sabe tudo o que precisa você está sempre aprendendo sempre existe alguma coisa que você pode aprender até com a pessoa mais simples com a pessoa mais inesperada se você se dispõe se você se abre para aprender o que não significa que dentro da sua ignorância a pessoa possa entrar na sua área e querer ensinar você a pensar são duas coisas diferentes uma coisa é você estar disposto a aprender jardinagem com um jardineiro que você perceba que às vezes uma pessoa que passa a vida lavando roupa tem uma técnica melhor do que a sua para lavar roupa e você aprenda com ela às vezes uma pessoa tem um domínio maior sobre a realidade porque ela só lida com coisas reais e palpáveis e você pode aprender mas isso não significa que a pessoa que jamais na vida teve acesso a um texto historiográfico queira saber melhor do que você quais são os autores de uma determinada escola historiográfica porque isso é um conhecimento específico e ele é da sua área e vocês entendem o que eu quero dizer vocês entendem o que eu estou criticando eu estou criticando por exemplo aqueles moleques sebentos que estão por aí ganhando dinheiro de agências internacionais e dizendo olha eu sei mais do que o meu professor então por isso eu larguei a faculdade e agora estou querendo influenciar nos rumos de como as escolas devem se estruturar chega com um papo desses para uma daquelas pedagogas de uns 60 70 anos de idade e mais de 40 de carreira cadê o respeito cadê o mínimo de simancol cadê o caráter então é isso que eu quero expressar nesse ponderações para que a gente pense a gente precisa dominar vastos repertórios de linguagem para não ser manipulado para entender o que se quer passar o que se está recebendo e também para se expressar melhor e se fazer compreender e não se aprende isso sozinho o aprendizado sozinho é muito solitário e ele cria muitas vezes vícios complicados de combater a melhor maneira de aprender é no contato com os outros mas é preciso tomar cuidado e é preciso fortalecer a escola e não enfraquecer é preciso respeitar o professor e não humilhar é preciso que se tenha caráter mas claro que isso só desenhando por favor né então esse foi mais um ponderações e a gente se vê por aí vida longa e próspera a próxima